Com apenas R$ 2,00 você vai participar para ganhar em primeiro lugar essa linda matriz de rosas desertas uma cimenteira onde você pode batizar além dessa planta um enxerto da bridal para o primeiro ganhador o segundo ganhador vai ganhar 10 mudas de rosas desertas do cruzamento entre flores perfumadas e o terceiro ganhador também vai ganhar 10 mudas de rosas do deserto de cruzamento perfumada olha só essa planta aqui, essa aqui vai ser para o primeiro ganhador, o primeiro prêmio para participar é bem simples, a rifa custa apenas R$ 2,00 o número, olha só é uma matriz, é uma planta a partir da semente, onde tem essa cor diferenciada é uma planta que fazia parte da minha coleção eu tenho as filhas dessa planta, vou ficar com as filhas e essa mamãe eu vou colocar nessa rifa quem ganhar o primeiro lugar vai ganhar essa planta olha essa cor de flor, top né e outra coisa, o ganhador não pagará envio é frete grátis, é por minha conta, tá pessoal o ganhador que ganhar essa planta não vai ter nenhuma despesa envio para qualquer lugar do Brasil além dessa matriz, o primeiro lugar também vai ganhar um enxerto da bridal uma planta top amarela, ela é buquê uma planta bem bonita, uma planta que é bastante procurada em primeiro lugar essas duas plantas, agora vou mostrar o prêmio do segundo e do terceiro lugar aqui está, para o segundo lugar, quem ganhar vai ganhar 10 mudas de rosa do deserto da polinização entre flores perfumadas elas ainda não colocou flor pela primeira vez, eu não sei a cor da flor é do cruzamento, com plantas cores diferentes e além das cores diferentes, são de polinização perfumada para o segundo lugar para o terceiro lugar, também vai ganhar 10 mudas de rosa do deserto desse mesmo cruzamento então vai ser 3 ganhador no primeiro lugar, vai ser a matriz e o enxerto da bridal no segundo lugar, 10 mudas e no terceiro lugar, 10 mudas lembrando que o ganhador não pagará envio qualquer um dos ganhadores aí, o envio é por minha conta então participe você também para participar é bem simples basta vocês dar um oi no zap que está aparecendo aí embaixo pessoal, entrar em contato escolher seu número assim que eu vender todos os números eu vou realizar o sorteio uma boa sorte para quem participar meu muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo